A insensatez que você fez, coração mais sem cuidado Fez chorar de dor o seu amor Um amor tão delicado Ah, porque você foi fraco assim, assim tão desalmado Ah, meu coração Que nunca amou Não merece ser amado Pai, meu coração Sente pra não usar só sinceridade Vence-me em avento E na razão Corre sempre tempestade Ah, meu coração Pede perdão 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 Perdoado Ai, por que que não Pede perdão Não é nunca perdoado Não é nunca perdoado Pai, meu coração Não é nunca perdoado O meu coração O meu coração Pede perdão 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 Pai, meu coração Ai, por que que não Pede perdão Pede perdão Não é nunca perdoado Não, eu não, aperto a luz Não, eu não, aperto a luz Não, eu não, aperto a luz